Um grupo Santista foi selecionado para representar o Brasil na Copa Mundial de Dança Esportiva em cadeira de rodas. Falta pouco, mas eles ainda precisam de ajuda para realizar esse sonho. Tem hora que parece que as rodas vão se esbarrar, mas na verdade elas brincam com a perfeição dos movimentos. Não parece fácil executar passos tão precisos. E não é. A equipe treina todos os dias. E tanto esforço valeu a pena. Pela segunda vez o grupo se classificou para uma das competições de dança mais importantes do mundo. A Copa Mundial de Dança Esportiva em cadeira de rodas, que acontece em setembro na Rússia. Em dezembro de 2014, nós estivemos em Governador Valadares, Minas Gerais, no Campeonato Brasileiro de Dança Esportiva em cadeira de rodas, onde a nossa equipe saiu também como uma equipe campeã, com os mais títulos que nós trouxemos. Então, em 2015, na edição 2015, nós somos representantes oficiais do Brasil para as competições internacionais. Então, setembro agora, Copa Mundial de Dança em cadeira de rodas em São Petersburgo, na Rússia. É a primeira vez que eu estou competindo internacionalmente. Já era para ter ido. Ano passado não conseguimos, mas é muita vontade. É ensaio bastante, é muita dedicação, muito tempo de aula. Sem patrocínio, os bailarinos dependem de doações. Eles já arrecadaram grande parte do dinheiro para a viagem, mas ainda faltam 10 mil reais. Por isso, lançaram uma campanha. Temos essa campanha nas redes sociais. Para quem participou no passado, viu que a gente estava lá no Facebook, num real me leva a Rússia. O nome do grupo continuou mesmo, a gente só mudou o título. Cinco reais me leva ao mundo. Então, a conta é a mesma do ano passado, do Banco do Brasil. E, já de antemão, estou convidando todos, dia 15 de agosto, aqui no Cais, Milton Teixeira, onde a gente tem a nossa sede, a nossa sala de dança. Tem um espaço de auditor. Nós vamos estar fazendo um jantar dançante. Liga para a gente. O telefone é o prefixo 1399-778-3343. Fala comigo ou com a professora Luciana. Mas, para quem faz da cadeira de rodas uma parte do corpo e transforma movimentos em arte, nenhum obstáculo é grande. Na dança, você não sente nada. Parece que você está andando. É isso que eu sinto. Uma liberdade muito grande. Antes da dança, eu era uma pessoa totalmente mais fechada, mais divertida. Agora, eu sou uma pessoa totalmente mais alegre, mais divertida, mais carinhosa, mais tudo. Repetindo o telefone da equipe, código 1399-778-3343. E no Facebook, procure pela página 5 reais me levam à Rússia. Obrigado.